Música Ensino básico centro 30 de agosto se dá coloca professor para a escola filial Cira, também a professora. Mas que o Ministério da Educação orienta a escola centro Cira até coloca professor Cira para a escola filial Cira, mas que menos professor, mas que a escola ensino básico central 30 de agosto se dá coloca também a escola referência sem menos ser professor. No centro, a matéria disciplina Cira, mas que a professora. Mas que a orienta é professor, mas que a área específica da matéria referência de estudantes Cira. A minha filial Cira é 5 de outubro, 12 de outubro Cira, o 6 de marinheiro. Porque a minha filial é muito tolo, o centro da escola. No plano do ministério, nós estamos em 30 minutos, e no plano do ministério, nós temos que implementar. Nós implementamos e também estamos em 30 minutos, e menos o professor, nós completamos o horário. O professor, nós não vamos sair, nós completamos. Quando fala em filial, nós temos a orientação do ministério, nós temos que colocar 24 horas, nós temos que colocar o básico, a orientação. Mas nós temos que fazer a necessidade de 30 minutos, e menos, nós temos que colocar. Também preocupação, secretário de Estado do Ensino Secundário Zeral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional ATT. Preocupação será, mas agora dará um governo, o que é a bolsa candidatura, onde resolve o problema menos professor. A maioria, eu tenho a escola será roto, mas eu tenho a diretora da escola será zero, e a escola será assim. Mas agora, o professor será específico para a matéria, não é? Mas agora, o professor será específico para a matéria será específico, não é? Não é? O ensino secundário, o técnico vocacional é o ensino básico, mas o problema não é acontecer. Mas agora, ainda não é que a bolsa de candidato, não é? A gente responde para a gente será bem a escola será enfrenta, não é? Agora, o técnico vocacional é o programa específico, não é? A gente vai, o que é o governo? A gente também Automata no Executivo, não é? O governo, a gente vai, o governo, a gente vai ter no pasado, não é? A gente vai ter no pasado, não é? O que acontece é que a gente não vai acontecer. A gente tem que garantir qualidade, significa que a gente minimiza o professor Sira. A gente tem que minimiza o professor Sira, mas a gente tem que encorajar o professor Sira, para que a gente tenha que ser. Da noite, a escola referida a matéria-rat e a essência geográfica, a gente tem que desportar e a educação cívica, com o professor Leia, e o total professor, a gente tem que ter feito 50. Emergência Ana Martins, Lamberto da Silva, GMN.